Tenho sobre o Parque das Gerações, isto é, lá está, outros casos também de fake news e portanto gostam de colocar, já dão como eu quero acabar com o Parque das Gerações, quero dizer aqui com todas as letras, como dizia o outro, leiam os meus lábios. É falso, ninguém vai acabar com o Parque das Gerações. O que não alimentamos são oportunistas que querem tirar vantagem de fake news, de alarmismos que se criam em determinado momento do Conselho e portanto o que posso dizer é que não vai ser anulado o Parque das Gerações. O que vai ser feito para fazer a ligação da marginal, portanto do lado mar ao lado terra, vai ser feito um túnel que passa por baixo do Parque das Gerações, portanto o Parque das Gerações à superfície ficará exatamente na mesma, ou melhor, ficará melhor porque nós vamos fazer uma intervenção também no Parque das Gerações para o melhorar ainda mais. E portanto não vale a pena insistirem porque se o objetivo é desgastar, se o objetivo é desmotivar-me, esqueçam. Isso só me motiva mais, isso só me mete com mais ânimo e com mais força para desmontar todas essas cabalas, para desmontar todas essas calúnias, para desmontar todos esses que não devem ter mais nada que fazer e portanto esqueçam. Portanto é falso aquilo que está a ser feito. Obrigado. Obrigado.